Ok, primeira coisa que eu devo fazer aqui nesse episódio, certamente, bom, além de trocar de personagem, é claro, quem que eu ia escolher aqui? Quer saber? Vamos jogar com a Honey. Ela foi liberada, vamos utilizá-la. Ela que pouquíssimas pessoas utilizaram em Sonic Battle por... Sonic the Fighters por motivos que devem ser óbvios para todos. Ok, vamos aqui para Emerald Cup e vamos liberar o Hidden Palace, porque honestamente eu já esqueci que eu deveria fazer isso em câmera em algum momento. Eu testei isso no modo Match Race para ver se eu conseguia chegar no final a partir disso aqui e não. Tem que especificamente ser no modo Grand Prix, senão não funciona. Porque ódio, provavelmente, ou sei lá, vai ver, tem algum tipo de limitação no design que impede isso. Mas tudo bem, a gente só tem que chegar na terceira volta e no fim das contas está exatamente onde você imagina o Hidden Palace. Onde tem espinhos e você fica preso pelo Super Sonic normalmente. É certo que, é claro, aqui é um pouquinho diferente você chegar ali. Mas é, vamos ver se fazer campeonato aqui com a Honey sendo basicamente personagem que está no meio em termos de peso e aceleração e velocidade é algo que vai ser almoção ou não. Porque, honestamente, as chances são meio iguais entre uma coisa e outra aqui. A realidade, boa pergunta. Ok, Barco simplesmente completamente destruído ali, o que é uma comédia. E eu não estava preparado para que acontecesse. Tipo, você não precisa nem ficar em primeiro nem nada. Ok, a gente vai para cá e aqui está o lugar. É só o Boing. Então, nós encontramos o Hidden Palace. Eu não tenho a menor ideia se tem alguma outra fase oculta no fim disso aqui ou não. Isso é algo que me deixa curioso. Eu me pergunto se, tipo, eu preciso... Ups. Eu preciso realmente terminar a fase para liberar ela ou sei lá o quê. Terminar a Copa, eu deveria dizer, é claro. Uou, 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 ok. Aquilo não foi exatamente o que eu queria. Bela referência ao monitor de Tails ali a propósito, com o Tails dando aquele monitor. Isso é certamente um belo elemento de fase aqui. E eu estou meio que completamente acabando com tudo. E é, porque não existe um rival aqui. E aí, olha, utilizando as duas músicas associadas com Hidden Palace é certamente algo interessante aqui no remix. Ok. Quem que... Simplesmente, invencibilidade. Todo mundo acabando comigo. E eu, inclusive. Eu, inclusive, acabando comigo aqui, como vocês puderam perceber. E, ah, caso vocês estejam um pouco curiosos sobre o Spins, eu já testei isso aqui para ver como funcionava antes. Então, é exatamente por isso que ele já estava liberado. Uou, ok. Eu não sei como eu conseguiria me arrumar ali. Tipo, às vezes a sua velocidade é realmente preocupante. Ok, aquilo definitivamente não foi normal e eu estou numa situação de... Olha, esse jogo realmente adora te dar itens inúteis quando você menos quer. Tipo, ok, eu não tinha visto nada ali na pista, mas eu posso fingir que eu tivesse... E, ah, tipo, você simplesmente vê a invencibilidade ali, aperta o botão... Você está de sacanagem, Ring Racers? Sério? Tão cedo? Tão cedo travando aqui? Eu mal respirei. Passaram-se, tipo, cinco minutos e o jogo já travou. Calma, Ring Racers. Isso... É um pouquinho absurdo. Ok, agora eu vou ter que, tipo, provavelmente... Desligar, iligar o DualShock 4, etc. O jeito que esse jogo detecta controles é a coisa mais esquisita. O suporte nativo, o menos nativo que eu já vi na minha vida. O jogo vai simplesmente deixar a gente no Hidden Palace como deveria ser ou não. Eu não sei. Isso pode ter sido... Ok. Vamos reiniciar aqui e a gente reiniciar o Hidden Palace. Ok. Maravilha. Muito bom. Eu, certamente, já poderia ter iniciado o episódio deixando isso aqui, mas... É o que eu tenho a dizer sobre isso. Definitivamente, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Ok. Vamos tentar controlar um pouquinho. De fato, é o que eu tenho a dizer sobre aquilo. Quem que fez aquele grito? Foi o Bark? Eu acho que pode ter sido o Bark. Mas, é, eu tenho que parar de inverter o meu Drift. É tão natural você inverter o seu Drift. Que... Não é à toa que eu repeti esse erro de várias vezes ali, mas... Ok. Muita calma nessa hora. Eu estou plenamente primeiro. E... Ok. Ok. Ei, pra falar a verdade, eu tenho um rival. Ok. Eu compreendo. Estou meio... Surpreso com isso. Ok. Faz sentido. É a... Garota do Love Life. Faz sentido, considerando que... Ela é liberada utilizando a Honey. Tipo, basicamente, os rivais são, pelo menos, parcialmente atrelados ao personagem que você está utilizando para fazer, pelo menos, um pouco de sentido. Ok. Novamente, isso só demonstra o quão absurdo são os rivais. Qual é? Por que aquilo era suficiente para me derrubar? Eu não sei. Rivais realmente absurdos. Tipo, simplesmente percebeu a velocidade insana dela ali. A vantagem que ela conseguiu. Realmente absurdo. Mas eu estou chegando. Eu estou me aproximando. E eu tenho... Uau. Eu não sei o que houve com ela. Mas ela provavelmente colidiu com alguma coisa de uma maneira que não foi legal. Mas ok. Beleza, beleza. Ah, não sei se é a melhor coisa do mundo. É, eu recuperei uma quantidade de anéis. Mas provavelmente não era a melhor do mundo. Ok. Ok. Um pouquinho de caos. Mas eu termino isso aqui em primeiro lugar. Não importa, considerando que eu só estou aqui para jogar a fase e mostrar a fase, etc. Mas é ok. Ah, eu me pergunto se isso, tipo, substitui a última fase dessa copa. Se você naturalmente decidir ir para o Hidden Palace. Yeah. Estou curioso sobre como as mecânicas funcionam. Não o suficiente para reiniciar a copa desde o princípio, focando em Hidden Palace. Mas está tudo ok. De um modo de... Ok. Ok. Yeah. Olha só. Olha só a terceira volta completamente acabando. Oh, peraí. Talvez. Ok. Oh. Yeah. Removendo qualquer chance que eu tinha ali. Estou dizendo. Isso aqui é um jogo mais baseado em RNG do que qualquer outra coisa. Finish. Ok. Isso não importa. Eu escutei o Blank. Que anuncia que eu liberei Hidden Palace. E é isso. Peraí. Finish em Good Standing. Eu nem prestei atenção em quais eram os requisitos ali. Mas tanto faz. Está na hora de Mega Cup. Vamos ver se isso vai ser... Oh. Mega Green Hill Zone. Ok. Isso é um nome interessante para essa fase. Certamente... Isso é... Peraí. Oh, meu Deus. Oh, eu acho que eu entendo. Isso aqui é meio uma pista bem baseada em Mario Kart. Yeah. Peraí. Isso aqui é literalmente um dos Mario Circuits alterado para isso aqui, não é? Ah, provavelmente não. Mas é uma fase bastante Super Circuit, Mario Kart. Super Mario Kart da vida. E ninguém está chegando perto de mim. Isso aqui parece, tipo, bem... Normal. Ok. São cinco voltas. E eu estou simplesmente destruindo, mas... Eu estou gostando dessa versão da música. Se eu conseguir... Eu estou tão triste neste exato momento que eu vou explodir agora. Ok. E lá se vai as minhas chances. Oh. Por alguém que tem Mega Ultra Super Sneakers ali. O que é um problema... Oh. Peraí. Um problema que eu talvez consiga compensar. Especialmente se eu kikar. Oh. Yeah. Ok. Vou continuar kikando e... Perfeito. Isso aí, perfeito. Peraí, eu estou... Ahn... Yeah. Eu não sabia o que fazer ali naquela situação, mas tanto faz. Ok, filho da mãe. Eu vou ficar em primeiro e não há nada que você pode fazer sobre isso. A propósito, alguém pode me explicar o que raios... Ahn... Você precisa fazer pra... Pro negócio que é... Pegar uma medalha de ouro no Time Attack. E derrotar ambos os mechanics do Robotnik. Derrotar em qual sentido? Isso é o que me deixa curioso. Ok. Isso aqui vai ser simplesmente Copa de Sonic 1 de Master System. Porque é admirável. Enquanto que simultaneamente é meio Super Mario Kart. Eu... Eu gostei disso. Eu definitivamente estou gostando dessa Copa. Eu acho que é o Bark. Que tem o... Ahn... Eu acho que ele acabou sendo completamente cateado. Ok. Isso aqui é... Eu pensei que era necessário. Não era. Isso aqui é simplesmente algo que te joga pra cima. Violentamente pra cima. Tão violentamente que eu não estava preparado de modo algum para isso. Ahn... Meu, eu estou tão condicionado a soltar o botão de... Ahn... Utilizar itens ali que os resultados são menos que ideais. Ahn... Com certeza é. Sai pra lá. Ahn... Você é a... Love Live. Ok. Tudo bem. Tchau pra você. Me dê o... Bônus. E vamos em frente. Aparentemente, o ring bônus não tem nada a ver com... Quer saber? Não importa o que eu estava dizendo. Nada a ver com o Rank. Mas tem a ver com o Rank final. Então, se você pensava que você poderia parar de se preocupar com essa palhaçada. Ahn... Não é verdade. Oh, não! Oh, não! Todas as coisas deram errado ali. Exceto quando elas pararam. Ahn... Sai pra lá, anime. Ok. Parcialmente risada de Scooby-Doo, mas a gente aceita. Ahn... Em frente. Ok. Pimba. Gasta. Oh, no! Oh, beleza. Isso foi meio que perfeito. Oh. Acidentalmente acertando o microfone. Ah. Tanto faz. Vamos em frente aqui. Oh, beleza. Ninguém, basicamente, vai me ameaçar mais ali. Eu ter atingido ela... Ei, olha. É só em Battle. Eu ter atingido a rival ali meio que completamente eliminou suas chances de viver. A propósito, eu tô vendo aquela SPB. Eu tô absolutamente vendo aquela SPB com bastante medo. O que que ocorreu? Eu acredito que eu não fiz nada de errado ali, mas... Ok. CD impossível de se coletar, mas isso faz... Pouca diferença, no fim das contas. Eu tô surpreso que eu ainda não liberei todas as coisas que eu poderia liberar ali, mas... Ok. Mega Loverith. Não, isso absolutamente não é simplesmente Master System, porque... Loverith? Ok, tudo bem. Eu... Não vou questionar. Tipo, eu tinha ouvido o nome... Tipo, eu tinha ouvido o nome... Ah, Fases Mega. Eu só não tinha a menor ideia... Ahn... Que isso seria o que acabou sendo. É... Um conceito interessante. Basicamente representando um... Oh... Essa habitual kart que nunca existiu. Bom, o Sonic Drift Mega Drive. Que nunca existiu. É claro, eu deveria dizer. Porque eu estou... Ok, o que me atingiu ali, eu não sei. Rival ali, simplesmente... Casualmente demolindo. E parece que eu não tenho muita coisa a fazer sobre isso. Sai pra lá, você. Sai... Ok. Eu pedi... E... Deu certo. Ahn... Quer saber? E... Aquilo não foi muito útil. Aquilo realmente não foi muito útil. Mas... Oh, peraí. Chegando perto da rival. Yeah! Eu meio que... Obrigatoriamente... Fechei ela de uma maneira que manipulou... Opa! Ó, qual é, Bin? Ahn... Manipulou ela, mas... Pouco importa essa manipulação. Oh-oh. Oh-oh. Situação ruim. Nada bom. Oh... Eu poderia ter pegado invencibilidade. Mas, no fim das contas, não consegui nada. Ahn... Ok. Tudo bem. Ahn... Qual é... Eu consigo te ultrapassar? Oh, peraí. Ainda não era a última. Ok. Tudo bem. Mesmo só tendo o Jaws aqui para realmente atacar... Eu consigo lhe dar. Sai fora, Tails. Sai fora, meu amigo científico. Enquanto... O que que me atingiu ali? Oh, meu Deus! Algo que completamente acabou comigo. Ahn... Eu tinha chances. E elas se foram. Uau! Ahn... Eu tô percebendo que, tipo... O Cartel Meio tá um pouquinho menos mal do que o de costume, mas... Tá indo. Tá indo, certamente. Ahn... Os rivais e etc... CPUs precisam ser nefadas. Tipo... O problema aqui maior da dificuldade aqui... Ahn... Tipo... Eu acho que tem uns 12 níveis de dificuldade dos personagens. Eu acho que eles deveriam, tipo... Simplesmente eliminar completamente... Ahn... Os... Níveis... De dificuldade... Ahn... Tipo... Próximo dos máximos... A não ser que... Tipo... Você esteja jogando no modo Master. Porque... Caso contrário, a situação simplesmente fica desequilibrada para você. E você pode acabar completamente cateado ali. E também... Em... Algumas... Situações de... Ahn... Sei lá... Ahn... Yeah! Situações de sei lá... Definitivamente! Ahn... Situações impossíveis... Situações impossíveis não são boas... Banana no meio da estrada... Ahn... Não faz você deslizar... Não faria você deslizar dessa maneira se... Tipo... Esses karts não tiveram atração... Tivessem atração de as trozes... Meu! Eu tô... Eu... Eu tô... De uma maneira que eu deveria calar a minha boca. Porque eu ia dizer... Oh! Uau! Isso tá indo super bem! E tudo, mas... Oh! Olha só! Olha só pra isso! Bem preparado ali! Ok! Eu não quero isso... Mas eu consegui atravessar e completamente acabei com o Bean com um aumento repentino de velocidade que eu não estava pronto para receber ali... Ok! Pare com isso! Ok! Deixa pra lá! A propósito... Ahn... É o Bean ali! Ok! Bom... Bom saber... Quem... É quem aqui com as vozes hilárias... Isso! Eu tô surpreso que eu fiquei tão completamente em primeiro lugar, mas... Ok! Isso foi o suficiente para eu conseguir liberar alguma coisa... O que me surpreende, definitivamente! Ok! Mega Ice... Que... Oh, não! Oh, não! Não! Oh, eu sei o que isso aqui é! Isso! É terror! Isso é Vanilla Lake! É Vanilla Lake o nome da fase! Quer saber? Ahn... É terror! É o que isso aqui é? Oh, yeah! Com certeza! Oh, não! Ok, mas eu acho que tipo... Isso aqui talvez seja uma daquelas fases estilo Death Egg... Na qual a CPU... Ahn... Não vai conseguir fazer muita coisa... Devido a quantidade absolutamente todo... Existente aqui... E é isso... Isso é plausível! Isso é plausível! E essa primeira volta foi uma bela de uma primeira volta... Ahn... Meu, a falta de tração... Falta de tração... Nesse jogo que já tem uma tremenda falta de tração... É... Algo... Incrível! Ok! Grande velocidade obtida... Ah, quer saber isso? Uh... Eu acho que isso aqui seria potencialmente... Um terror absoluto... Se você estivesse utilizando... O Mecha Sonic! E quer saber? Talvez tenha sido... Algo... Bom... Eu decidi não utilizar o Mecha Sonic... Aqui... Ahn... Considerando... O estado da fase... Mas... Sei lá... Eu não sei se eu... Estou completamente correto... Ou completamente errado... Ou... Nenhuma coisa... Nem outra... E o resultado é neutro... Pra falar a verdade... Eu me desempenharia tão bem... Quanto... Estou me desempenhando aqui com a Honey... Que... Banana! Banana! Ok... Talvez eu consiga me recuperar... Ahn... Está com zero anéis... É realmente ruim... Ei... Olha só... Para o Bean... Ahn... Que provavelmente vai dizer com facilidade... Ok... Eu nunca estive tão errado na minha vida... Isso é um exagero... Uma tremenda... Iperbo... Uau! Ele estava na minha frente ali... Como? Meu... O Ring Cannon é... Realmente... Exagerado... Em sua maneira... De... Existir ali... Mais... Ahn... Simplesmente ter... Fases tão retas aqui... É algo que... Já... Sei lá... Acho que... Dá uma... Paz... Encontrar esse tipo de coisa... Comparado... Aos outros tipos de coisa... Que eu encontro aqui... Isso aqui foi moleza... Isso aqui simplesmente foi moleza... O Bean quase foi uma ameaça... Mas felizmente não passou do quase... Ahn... Eu ainda estou passando surpreendentemente bem... Por tudo aqui... No modo Vicious... De tal maneira que chega a ser absurda... Ok... É... Eu preferia... Se isso aqui fosse uma fase de verdade... Ah... Quer saber... A gente... A gente já tem uma Labyrinth... A gente não precisa de duas Labyrinths reais... E provavelmente tem... Uma música alternativa da versão de Master System... Na Labyrinth real ali... Então... Eu vou calar a boca... Sobre... As minhas opiniões sobre isso... Porque... Elas... Ahn... São meio sem noção... Ok... Oh-oh... 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 Hora de reiniciar... Map... Ok... Ok... Deu certo... Isso me cuspiu em Mega Greenhill... Ok... Ahn... Interessante... Esse Typo... Muito... Muito interessante... Eu espero que isso não... Acabe completamente negando o que eu fiz aqui... Legal... Legal quando o CD aparece num lugar impossível de se coletar... É o meu favorito... Ok... Isso aqui é tipo... Uma pista na qual é meio difícil você atingir algumas das coisas longe... Porque... É... Você tem que atingir bem de longe... E quer saber... Esse aqui é o último... Qual é? Não... Isso é um lugar bem ruim para me retornar... Eu só gostaria de fazer isso... Yeah... Perfeito... Ok... Agora tudo vai... Seguir em frente naturalmente... Ou aquilo fez tudo quebrar... Eu não sei... Mas... Mega Scrap Brain... Ahn... Onde você pode cair no início? Oh... Isso aqui é um castelo do Bowser? Completamente... Isso parece... Ultra CBT... Potencialmente... Oh... Não... Isso foi péssimo... Aquilo foi péssimo... E nós temos esmagadores... Tem muita coisa péssima aqui... Eu sei... Não... Isso aqui é música estilo... Oh... Uau... Utilizar essa música aqui é... Realmente incrível... Porque é... Simultaneamente referência... A Sonic 1 de Master System... É claro... Por que isso pode acontecer? É referência a Sonic 1 de Master System... É claro... Mas... Simultaneamente... Oh yeah... O cateamento... É forte... Nessa pista... Também é simultaneamente... Referência... A Sonic Megamix... Porque era uma música de Sonic Megamix... Que era utilizada... Eu acho que eu já me expliquei... Adequadamente aqui... Ahn... Eu cateei alguém... Ok... Design ruim... Design ruim... Parece... Isso... Sei lá... Parece uma fase que quebra... Se você estiver indo rápido o suficiente... Mas... Ok... Infelizmente eu tinha... Invencibilidade suficiente... Para... Para alguma coisa... Ahn... E era a música de Gunstar Heroes... Utilizada em Megamix... Como exatamente eu... Não... Caio... Ali... Oh... É por isso que... Todo mundo é tão... Profundamente... Cateado... Aqui... Ok... Eu... Compreendo... Melhor... Ahn... Oh... O quê? Oh... Isso é cruel? Aquilo... É realmente cruel... A proposta... Eu pensei que eu fosse conseguir anéis... Só que... Não foi o que eu consegui... Isso simplesmente não funciona direito... Ahn... Ahn... Parece algo que foi testado... E eu tô em primeiro... Estive em primeiro... E agora... Estou... Profundamente... Em segundo lugar... Que é meio que ok... E vou... Ultrapassar... E deu tudo certo... Afinal... Ok... Eu teria caído... Se eu não tivesse... Velocidade extra... Eu não entendo... Essas últimas rampas... Eu não entendo... Essas últimas rampas... Mas... Aparentemente... Isso funcionou o suficiente... Para me conceder... Uma chance na esmeralda... Ok... Isso aqui é... Um... Começo... Que não é bom... Começo que não é bom... Que eu já... Desperdicei... Mas... Ok... Se eu... Oh... É o terror... Dos espinhos... Naturalmente... Ok... Se eu conseguir fazer isso... De primeira... Vai ser um milagre... E ela... Tá parecendo como... Uma coisa que... Não vai acontecer... Ó... Qual é? Por que a esmeralda fica ali no meio... Ao invés de... Não ficar no meio... Ok... Isso acertou... E isso acertou também... Ok... Duas pancadas ali... Já... Já é tremendo... Quer saber... Tô nem aí... Será que eu conseguiria... Quer saber? Faz pouca diferença... Ok... Atinge... Então... Se prepara... Ok... Isso foi bom... Até... Eu ser lançado pra longe... Ok... A propósito... Spikes... Uma coisa que eu devo mencionar aqui... É que... Influência direcional... Estilo... Smash Brothers... Existe aqui... Estilo... Vá ouviu... Ups... Influência direcional... Existe aqui... Estilo Super Smash Brothers... E isso é... Algo... Que você deve utilizar... Para... Não cair... Em algumas situações... O que é mais fácil... Em teoria... Do que em prática... Não é tão fácil você... Desperdiçar... As suas chances aqui... Que chega a ser um absurdo... Mas... Uma pancada foi feita... Ok... E eu consigo um tubarão aqui... Que vai... Completamente errar... Mas... Se eu... Atirar aqui... Eu consigo absolutamente nada... Aquilo... Era um Jaws... Que não tinha... A mais remota chance... Chance? A mais remota chance... De acertar... E... Não... Não... Muito que eu poderia ter feito sobre isso... Ok... Ok... Oh... Dois Jaws... De uma vez... Isso parece... Um sucesso... Que eu joguei fora... Completamente... Ok... Não erre... Os seus ângulos... Por favor... E agora... Através do poder de influência direcional... Eu... Não consigo... O que eu queria... Ah... Jogo... Jogo... Ok... Pancada feita... E... Isso não é um sucesso... Tipo... Eu acho que Spikes... É... Mais difícil... Do que boa parte... Das... Outras... Ah... Coisas... Das outras Silled Stars... Simplesmente por seus méritos... Ah... E a... Eu... Eu... Eu que falei... O quê? Ah... Eu discordo... De tudo que aconteceu ali... Tipo... Olha aí... Você vai tão rápido ali... Que você simplesmente sai voando... E eu errei ali... De uma maneira misteriosa... E eu acho que eu não vou... Conseguir... Liberar a Esmeralda aqui... Tipo... E eu consigo... Duas pancadas de Jaws ali... Mas... Continuar... Oh... Pera aí... Isso tá funcionando realmente bem... Só não deixa... A Esmeralda fazer boost... Ok... Isso simplesmente decide voar... Simplesmente... A Esmeralda decide voar... E o ultrapasso... E ok... As chances que existiam... Meio que não existem mais aqui... A não ser que... Eu consiga... Jogar... Bananas... Suficientes... O que eu consegui... Qual é? Qual é? Pega Esmeralda, Honey... Honey... Ah... Aquilo foi... Quase perfeito... Qual é? Meu... As chances de eu conseguir um Rank S... Eu acho que... Foram pra Narnia... Triste... Considerando que eu tive que reiniciar duas vezes... Ok... Ok... Agora eu tô... Jogando... Feito... Alguém que nunca pegou... Num controle... Na vida... Bebês... Provavelmente... Jogariam... Jogos de Kart... Melhor do que aquilo... Ok... Talvez isso seja... Objetivamente exagero... Ok... Tanto faz... Isso aqui é perfeito... Isso aqui é perfeito... Com velocidade suficiente... Isso vai ser perfeito... Porque eu posso simplesmente... Fazer... Eu errei tudo... Eu errei tudo... Eu errei... Absolutamente tudo... Ok... Talvez eu consiga... Não... Não... Eu errei... Eu errei... Tão... Profundamente... Que chega a ser um absurdo... Ok... Bela tentativa... Aquilo foi uma... Bela tentativa... Que não deu... Resultado... Algum... Ok... Tá bom... Fazer... Um boost suicida... Absolutamente... Só que não dá certo... E tipo... Uh... Dei o jeito que você é... Tão... Violentamente lançado... Meio que... Arbitrariamente... Tipo... Da hora que... Quando aquilo acontece... A esmeralda da boost... Você fica numa... Tremenda desvantagem ali... Tipo... Olha uma situação aqui... Isso... É uma situação... Tão ruim... Que chega a ser... O... Pico do absurdo... Ok... Se eu esperar um pouco mais... Ok... Lancei os dois... E agora se eu pegar esses Jaws... Talvez... Ok... Legal... Não consegui fazer Spin Dash... E eu acho que... Nada que eu fiz ali... Acertou... Foi uma das tentativas... De todos os tempos... Jaws é tão profundamente ruim... Em atingir o seu alvo... Que chega a ser um absurdo... Meu... Eu tô tendo mais problemas aqui... Do que... Eu já tive... Na minha vida inteira... Eu acho... Em todas as outras tentativas... Ok... Se eu simplesmente... Spamear isso... Ou... Peraí... Erra tudo... Erra tudo mesmo... Erra tudo... Oh... Não... Não joga tudo... Fora desse jeito... Ok... Eu acho que eu... Provavelmente... Vou... Vencer isso aqui... Tipo... Às vezes... Não dá pra saber... Quando... A Esmeralda está... Considerada na pista... Ou não... Tipo... Ali a Esmeralda não estava na pista... E isso não é... Comunicado adequadamente... Ok... Aquilo serviu como uma pancada... Milagres acontecem... Eu... Eu... Discordo completamente daquilo... Mas... Tanto faz... Você... Faz o que deve fazer... Ring Racers... Ok... Aquilo atingiu... E... E ao invés da Esmeralda... Desviar... Dos espinhos... Ela simplesmente... Flutua... O que é absurdo... Oh... Peraí... Isso aqui... É o que eu quero... Ok... Pimba... E... Funciona... E agora a gente faz isso... E através da alta velocidade... Eu vou conseguir atingir... A Esmeralda aqui... Ok... Eu não consegui... E eu... Aconteceu o exato oposto... Para falar a verdade... Ok... E agora as minhas chances se foram ali no final... Oh meu Deus... Eu só quero... Conseguir o Rank S... Lembra quando eu tinha dito que eu não ia me preocupar com o Rank S? E é... Há bons tempos na verdade... Mas tanto faz... Eu vou fazer uma segunda copa aqui... Mesmo que isso aqui... Demore... Mais do que o necessário... O que já está demorando... Então... Eu não sei... Por que... Eu utilizei... O subjuntivo ali... Mas tanto faz... Qual é... A gravidade não deveria... A velocidade não deveria te afetar ali... Do jeito que afeta... Ok... Quantidade melhor de pancadas ali... Isso já... É... Oh! Oh! Aleluia! Finalmente depois de tanto esforço... E eu sabia que eu ia ser atingido ali... Finalmente depois de tanto esforço... Funcionou... Agora eu só preciso tipo... Não... Entrar... Numa situação... Catastrófica... Tipo... Ah! Esmeralda é rápida... Mas tem... Busos suficientes aqui... Acredito eu... Ok... Simplesmente... Segue linha reta... Segue linha reta... Esmeralda coletada... E... Eu acho que eu consegui... Pontos suficientes... Para isso aqui ser um... Rank S... Caso contrário... Eu vou ficar... Neutro... Completamente... Eu não sei... Aquele reinício ali... Pode completamente ter acabado com tudo... A possibilidade existe... Oh! Ok... Quer saber? Funcionou... Mas o jogo considera que valeu? Aquele reinício ali... Deve ter... Ok... Sim... O jogo considera que valeu... Já... Houve alguma situação... Onde... O jogo não considerou que valeu... É tão esquisito... Que você tem que voltar até aqui... Para trocar de personagem... Mas... Tá valendo... De... Um modo ou de outro... Enfim... Vamos utilizar... Maria Robotnik... Para motivos de comédia... Ok... Jesus Cristo... Joy... Drift... Acontecendo... Aqui... Ok... Vicious... Está na hora... De Phantom Cup... Em Sky Babylon... Ok... Não é aqui que você... Libera Blaze... Eu acho que é aqui... Onde você libera Blaze... E... É... Uma fase que também... Já existia no kart original... Ok... Ah... Maria... É... Extremamente leve... E ela é de baixa velocidade... E é... Isso... É um estilo de jogar... Completamente diferente... Ao qual eu vou ter que me acostumar... E tem... Ok... São três... Minha... Nossa... Essa pista... Como é que todo mundo está navegando... Essa... Fista... Pista... Tão... Profundamente boa... Eu não sei... Mas... Ah... Meu... E o meu bus... Estava tão... O que que está... Olha... Eu não sei o que aconteceu ali... Eu... Extremamente não sei o que aconteceu ali... Mas... Eggman... Não faça isso com a sua família... Ou... Não... Isso parece... Um desastre... É isso... O que isso aqui parece... Ok... Estou em sexto lugar... Ah... Eu não sei se eu estaria numa situação melhor ou pior com outros personagens... Só dizendo... A aceleração é boa, mas... Ok... Tá bom... Vamos simplesmente... Utilizar... Escudo de fogo aqui... E ver o que acontece... Eu acho que parte do level design aqui... É... Baseado... Em Sonic Riders... A propósito... Porque parece... Ok... Estou em quarto... Estou em quarto... E as chances de vencer aqui... Ok... Só tenho mais... O último Mega Boost... Que me colocou em primeiro... Aquilo... Foi... Algo que me colocou em primeiro... E foi realmente incrível... Até deixar de ser... Ok... Segundo lugar... Já é uma... Grande... Melhoria... Aqui... Eu acho que tipo... O Ring Boost é mais sorte... Com personagens mais leves... E é por isso que... As coisas estão funcionando... Como estão... O que... É... Algo... Oh... Isso foi estúpido... Ok... A propósito... Eu tô... Acho que... Tem a ver com a aceleração também... Tudo... Tudo se foi... Tudo se foi aqui... Oh... Pera aí... Tá... Eu não tenho nem... O que dizer ali... Essencialmente... O que ocorreu... Ali... Para causar aquilo... Foi que... Oh... Uau... Yeah... Maps... Sky... Babylon... Isso... Ok... Tudo bem... Muita calma nessa hora... Propósito Maria... Com a boca aberta ali... É hilário... Pssst... Que início... Que... Absoluto início... Oh não... Eu acho que essa copa aqui... Vai ser um desastre... E eu acho que... Foi uma... Terrível... Ideia... A minha seleção de personagem... O que que eu estou fazendo... Ah... E eu vou... Vou ficar com um pouquinho de calma ali... Deixa o povo passar... E... Ok... Agora eu utilizo um boost... Ok... Aquilo quase me matou... Como eu poderia ter feito algo sobre aquilo... Eu não sei... Mas felizmente só ficando quase... Big... Ok... Big preparado para acabar comigo... Mas felizmente não acabou... Eggman... Ah... Meu... Você acelera... Tão abruptamente aqui... Que meio que fica difícil... Você se colocar aqui... Ah... Yeah... Mas eu estou em primeiro lugar... Se eu vou conseguir sustentar isso... Não posso afirmar... Especialmente quando... Tipo... Ali... Não havia nada que eu pudesse ter feito sobre isso... É... Irritante estar... Nessas... Situações... Isso aqui não é exatamente... Um... Ah... Kart... No qual ficar olhando para trás... É algo... Realmente são... Desfazer... Adoro... Pegar... Ah... Coisas completamente inúteis... Para a minha situação... Em caixa de itens... É o meu favorito... Ali a rampa fez eu ser derrubado... E... Essa é a realidade... Eu estou... Tanto tempo aqui sem anéis... Ok... É isso que eu quero... Isso é o que eu quero... Meu amigo... O... Shadow caiu... Ah... Uh... Valeu Shadow... Ah... Ouvi dizer que este é o seu ano... Ah... Ano de... Ajudar... Maria Robotnik... Quer saber? Faz sentido... Faz sentido... Faz todo... O sentido... Ah... Sai fora... Shadow... Ajudar... Maria Robotnik... Não... Ultrapassar... Maria Robotnik... Não... Atingir... Maria Robotnik... Com... Tubarões... Eles são... Tipo... Aquáticos... Etc... Isso só... Vai... Causar... Lembranças... De... Artificial Chaos... Shadow... Não... Traumatize... A criança... Por mais... Que... Ah... Quer saber? Eu ia falar... Algo que não fazia o menor sentido... Mas... Oh... Pera aí... Pog... Eggman... Uuuuh... Passou tão perto... Eu vou aceitar... Eu vou aceitar... Porque essa pista... É CBT... E eu... Não quero isso... E é... Isso torna o Eggman... Meu rival aqui... Mas... Tanto faz... Tanto faz... Coldachrome Void... Oh... Não... Oh... Não... Eu não estou preparado... Para Coldachrome Void... Hoje... Ah... Hmm... E... Ok... Isso... Está... Bem menos... Epilético... Do que... O Coldachrome Void... Que... Eu estou acostumado... Mas... Eu não tenho mais chances... Devido a situação atual... Tipo... Olha... Olha para esse caos... Olha para esse caos... Aqui... Tipo... Misericórdia... Ah... Ok... Talvez... Eu consiga... Algo... Eu estou... Eu estou em quinto... Tipo... Isso aqui... Não é uma fase... Que te dá... Liberdade... Suficiente... Para você fazer... Qualquer outra coisa... Eu consigo... Itens inúteis... E... É isso... Estou firmemente... Em quarto lugar aqui... Enquanto o Eggman... Se distancia... Cada vez mais... Quero saber... Eu acho que a ideia... É não pegar os boosts... Porque eles só... Mais te atrapalham... Do que qualquer outra coisa... E evitar... Ring Boosts... E etc... Agora eu peguei anéis... Então isso... Certamente... Não é algo legal... Para isso aqui... Ah... Mas... A gente segue... E a gente segue... E a gente vai seguindo... Ok... Então eu sou atingido... E carteado... Novamente... E eu estou... Em quinto... Colocado... Ah... Os reinícios... Os reinícios... São fortes... Ok... É... Eu... Destruí o Knuckles ali... Isso... É divertido... Mas... Eu não estou... Numa situação boa... Situação aqui... Não é boa... E... Não há... Tênis... No mundo... Que... Façam... Eu... Ultrapassar o Eggman... Ok... 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 Vamos... 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 Vamos tentar... Isso aqui... Novamente... Desde o início... Quer saber... Eu acho que isso aqui é ocasião... Para eu reiniciar a Copa... Desde o princípio... Provavelmente... Isso é a coisa mais inteligente... De se fazer... Mas... Eu vou... Lidar mais... Com o Teimosia... Do que... Qualquer outra coisa... Isso pode... Acabar funcionando... Mas... Eu não vou afirmar nada... E é ok... Realmente... Normal... O Eggman ter... Me ultrapassado ali... Levando tudo em consideração... Eu estive tão preocupado... Ali naquele instante... Mas... Deu certo... Tipo... Olha... Olha o Eggman... Sustentando... Grande velocidade... Com... As trapaças... Extras... E... Trapasseando... Ali... De outras maneiras... Mas... Sai fora... Eles simplesmente... Tentam me fechar ali... Ah... CPUs... Tem... Olhos... Atrás... Da cabeça... E... Ah... Eu... Eu também me sinto assim... Bem... Eu também... Me sinto... Dessa maneira... E não... Há muito... O que... Fazer... Sobre isso... Tipo... Os itens são... Inúteis... Nessa pista... Porque... Se você for rápido... Você vai simplesmente... Ahn... Sair kickando... Em lugares... Fora de controle... Enquanto... Sons de Garry's Mod... Ficariam... Tocando... Se isso... Fosse... Uma comédia de Garry's Mod... Que basicamente... É o que... Isso aqui é... Ahn... Meu... Que dá pra se controlar... Um pouquinho lá na frente... Mas... No momento que você é atingido... Tudo... Vai... Para o espaço sideral... Assim como... As cinzas de... Maria Robotnik... Eu... Imagino... Após... O que aconteceu... Na Ark... Mas... Tá... Tá ok... Vamos... Seguir... Aqui... Talvez... Tudo dê certo... Ahn... Os... Eu percebi que a CPU... Olha... Ringsting é a pior coisa do mundo... Ringsting... É horrível... Olha... Olha só... O Eggman... Ahn... Sendo... Extremamente... Normal... Tipo... Que raios... Ele... Utilizou ali... Pra ir tão rápido... Que isso... Ahn... Olha... Olha pra isso... Vocês viram aquilo... Caótico... De uma maneira... Que... Deveria ser... Ilegal... Ahn... E a quantidade de anéis... Que você... Sustenta aqui... Não... É uma... Quantidade... Ideal de anéis... Pim... Dá pra... Ia... Ia... Libera o espaço... Ele liberou o espaço... E depois atingiu uma banana... Quer saber... Tá ok... Tá ok... Deus te abençoe... Ficando... Aí atrás... Jack Frost... Dá pra se mandar? Ok... Ok... Isso funcionou... Isso... Deixou de funcionar então... E não havia muito que eu poderia ter feito sobre isso... Porque se eu quicasse eu... Perderia a velocidade... Ok... Quer saber... Tanto faz... Tanto faz... Tanto faz... Vamos seguir... Vamos... Vamos... Que vamos... Tipo... Você... Consegue fazer... Curvas... Bem... Utilize isso para sua vantagem... Ok... Quer saber... Isso é... Menos... Ah... Questão de personagem... E mais... Questão de... Eu não conhecia a pista... Agora eu conheço a pista... E eu posso... Lidar... Cês viram o que aconteceu com o Knuckles ali... Pois é... Mas... Qual é... O Big Breco... O Big Breco... O Big Breco... O Big Breco... Ali... De uma maneira... Que... Não tem... Nenhuma... Naturalidade... Mas... Ok... Deus te abençoe... Uh... Primeiro lugar... Primeiro lugar... E... Oh... O que aconteceu com o Eggman? Ele certamente perdeu muitos pontos ali... Peraí... Tá... Ok... Eu realmente não sei qual foi a colocação dele... Mas... Tá ok... Thunderlab... Ok... Isso aqui é baseado... Em... Alguma coisa... Certamente... Tá... Tá tudo bem... Peraí... Como é que eu... Como é que eu atinjo isso? Dessa maneira... Ok... Eu pensei que aquilo fosse... Realmente horrível... Não foi... Algo realmente horrível... Ok... A gente... Segue... Ah... Que eu sei... Isso tá... Tá parecendo realmente normal... Neste momento... Realmente normal... A propósito... Thunderlab... Realmente parece... O nome de... Alguma fase... Que existiria em... Mega Man X... Só dizendo... Peraí... Eu quero o CD... Ah... Eu quero o CD... Ok... O CD fez eu... Potencialmente perder... Mas... Eu venci... No... Penúltimo... Segundo... Passou perto... Mas... Ok... Podemos relaxar um pouco... Lavender Shrine... Eh... Lavender Shrine Zone... O que... É... Isso... Afinal... Eggman... Ok... Tá lá... Preparado pra acabar com ele ali... Mas tudo bem... Isso aqui é... Metal Gear Rising... Ok... Aquilo foi um evento... Ah... Ah... Não... Isso não é Metal Gear Rising... Eu pensei que fosse... Ah... O prédio... Da World Marshall... Isso aqui não é o prédio da World Marshall... Ah... Tanto... Tanto faz... Mas... A gente... Ah... Segue... Aqui... Ah... Essas pistas aqui são... Extremamente... Agressivas... Aqueles espinhos... Aqueles... Por que com os espinhos? Isso é terrível... Isso é terrível... Mas eu tô invencível... E... Ok... Ah... Quem que tá em primeiro lugar? Eggman... Simplesmente... Tão profundamente em primeiro lugar... Que não dá nem pra chegar perto... Como é que ele conseguiu uma vantagem tão grande ali? Eu não sei... Eu realmente não sei... Prefiro um pouquinho... Ficar sem saber... Ok... Ah... Ele foi atingido... Ok... Isso... Oh... Qual é? Eu nem tinha reparado... Ah... Isso aqui podia muito bem ser... O castelo... Da gárgula... De... Battle Network 5 também... A propósito... Mas... Ah... Olha... Eu... Eu não gosto daqueles espinhos... Eu... Não gosto de modo algum... Daqueles espinhos... Aqueles são maus espinhos... Utilizados para maus propósitos... Felizmente... Eles não tão bem ali no finzinho da fase... Então tá de boa... Ok... Eu realmente tava precisando recalibrar... O gameplay... Ah... Não tava acostumado a utilizar... Alguma personagem como Maria Robotnik ali... Isso... Ah... Pode ter sido o que causou a maioria dos meus problemas... Tá tudo bem... Alguns resets para se adaptar... Ok... Trapassa... Trapassa... Trapassa acontecendo ali... Ah... Ok... Evidentemente isso não foi trapaça... Porque aquilo acabou sendo mais lento... Mas tudo bem... Ok... Ah... Ah... Terminando em primeiro... Eu tô falando cedo demais... Mas... Eu termino em primeiro afinal... Ok... Beleza... Eu acho... Que as ameaças de segundo lugar não são mais tão... Problema... Eu tô... Ok... Nove pontos acima... Thunder Piston... Vamos... Em frente... Aqui... Vamos não ser... Ok... Ninguém tá querendo me empurrar ali... Ótimo... Honestamente neutro... Considerando que... Isso foi comédia... Isso que ocorreu aqui... Absoluta... Comédia... Que eu tava basicamente... Que eu tinha me convencido que não iria acontecer... Mas... Aconteceu... E... Ah... Eu tô... Super... Tremendamente... Em oitavo lugar... E eu não conheço essa pista... Não sei... O que aconteceu? Meu... Tenho que me lembrar... Que existe influência direcional... Tipo... Quando eu sou atingido... Sai pra lá, Bim... Quando eu sou atingido... O meu instinto... É soltar... Todos os botões... E deixar... O que tem que acontecer... Acontecer... Evidentemente... Isso... Não resulta... Em nada de bom... O que é algo... Importante... De se ter em mente... Legal... Realmente legal... Que isso pode acontecer... Parecia a coisa correta a se fazer... Olha... Eu sinto muito o escudo de fogo... Mas... Eu não sei... Se dá pra... Se recuperar... No fim disso tudo aqui... Oh... Uau... Tipo... Eu estou... Sinceramente... Tentando... Como vocês podem perceber... Dá pra vocês perceberem... Como eu quero... Que vocês percebam... Mas... Oh... Uau... Aquilo foi... Uma volta... Uau... Uma volta realmente longa... Ok... Ah... Essencialmente... O que está acontecendo aqui... É que eu estou pensando... Que alguns lugares... Que não são... Não tem parede... Tem parede... E eu... Simplesmente... Vou... Pra Nadia... E... Não consigo encontrar... O meu caminho... O meu caminho de volta... E... É... É isso... É isso... O que eu posso... Fingir... Que é o que está acontecendo... Certamente... Ah... Ok... Então... A gente está jogando videogame agora... Eu acho que a gente está... De fato... Jogando videogame agora... Ah... Eu... Não me incomodo... Com uma posição... Super ruim aqui... Nesse lugar... Levando em consideração... Os acontecimentos atuais... Oh... Escudo bolha... Quer saber... O Eggman... Caiu ali... Ou... Sei lá o que... Isso... É bom... Para essa situação... Ou... Quer saber... Aquilo foi perfeito... Então... Eu caio dos lados da pista... Ah... Tô dizendo... Você tem que... Prever o futuro... Às vezes... Por que o peão... Nos piores momentos... Possivelmente... Imagináveis... Tipo... Não... Isso não peça para essa pista... Especialmente considerando que é imprevisível... Isso é inútil... Eu também... Novamente... Imprevisível... Ah... O quão rápido você será... Mas... Eu tô... Misteriosamente em segundo lugar aqui... Em primeiro lugar... Eu... Eu não vou questionar... Ah... Deixa a aceleração te levar... E... Eu termino a primeira volta em primeiro lugar... Mas como... Eu... Não tenho certeza... Mas... Ok... Ah... Vá devagar... Vá devagar... Vá devagar que é melhor... É melhor devagar... Ah... Utilize... Seus anéis com... Bastante cuidado... Caso contrário... Ah... Eu acho que nós já tivemos... Amostras mais do que suficientes... Para o que acontece se eu não for devagar... E quer saber? Acontece mesmo se eu for devagar... Então tenha mais cuidado ainda... Ah... É uma... Amostra... De paz... Para... Demonstrar... Realmente... Que não há... Nenhuma... Má... Intenção... Em... Qualquer... Uma... De... Nossas... Ações... Alguém... Simplesmente... Foi pro buraco ali... Quer saber? Como eu consegui me recuperar ali? Como eu consegui... Me recuperar ali? Aquilo foi... Absolutamente... Nojento... Gameplay... Billy Hatcher está preparado pra me destruir... Mas... Ele está longe... Então... Eu acho que isso não vai acontecer... Ele provavelmente caiu em algum canto da pista... E deu tudo certo no final... Uh... Ok... Ah... Ok... Ainda temos... Mais... Prisões... E... Mais uma fase ali... Eu tava meio... Completamente... Malign Egg Shrine Zone... Onde eu... Já estou... Meio... Completamente... Desorientado... Ou... Que tipo de... Zona de tortura... É essa? Ou... Isso... Isso é a pior coisa do mundo? Percebo... Que isso... É... De fato... A pior coisa do mundo... Ok... Tá tudo... Meio que... Caoticamente... Indo em direções... Imprevisíveis... Imprevisíveis... Ah... 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 Yeah... Eu... Sinceramente... Não sei... Que início... Que... Início... Eu... Eu... Sinceramente... Não sei... O que o jogo... Quer de... Você aqui... Considerando... Que... Tudo... Tá aparecendo... Em direções... Imprevisíveis... E... Meio que... Aleatoriamente... Alterando... De direção... Eu... Não estou gostando disso... De modo algum... Ei... Beleza... Eu... Acertei aquilo... Agora... Eu... Eu... Pego... Mais... Coisas... Ok... Agora... Isso vai... Novamente... De maneiras imprevisíveis... Enquanto... Ah... Você perde um monte de tempo... E você se recupera misteriosamente... Ó... Qual é? Qual é? Aquilo? Extremamente no meio do caminho... Ah... Meu... E cair num buraco... E deixar isso te retornar... Não é algo que serve? Sei lá... Isso... Parece algo... Dependente de sorte... Algo dependente de sorte? Em Ring Racers? O quê? Isso existe? Eu nem tava segurando pra frente ali, mas... Ok... Eu acho que... Minhas chances já... Já se foram... Eu acho que as minhas chances... Já se foram completamente... Talvez não... Oh... E tudo... Às vezes... Eu não estava segurando pra frente... Ah... Esses elementos aleatórios... Ok... Talvez... Exista... Algum ciclo... Que te favorece aqui... Mas... Sei lá... Isso é o tipo de coisa que só... Tentativa e erro... Realmente... Te... Te... Te taria... Mas... Ok... Eu tô conseguindo... Alguns... Alvos... Aqui... Pelo menos tem... Um ali no meio... Ok... Você vai... Subir... Ou... Aquilo foi... Absolutamente incrível... Ok... Agora você... Yes... Ok... Falta... Dois... Ok... E as coisas não... Não estão bem... E você cai no buraco... Ou... É assim que isso acontece... Casa Belva... Eu vou simplesmente deixar assim... Eu não vou completar isso aqui... Porque isso aqui parece... Absolutamente horrível... Eu não gosto desse mapa... Ah... Vamos para... Deadline... Ou... Ok... Fase interessante de se utilizar aqui... Como última... Ou... Isso aqui é Rainbow Road... Na verdade... Eu simplesmente... Sei lá... Olhei para aquela... Pista e vi... Oh... Espera aí... De Sonic Rush... Oh... Eu estou tão decepcionado... Por algumas instantes... Eu pensei que isso aqui fosse... Shadow... Shadow the Hedgehog... Mas não... Ok... Nós temos mais disso aqui... Por... Alguma... Razão... Ah... Ok... Eu acho que eu fiz isso da melhor maneira que eu poderia fazer... Mas... Ah... Uma coisa que eu devo dizer é que... Belos gráficos... Ah... E... Eu estou... Tão entendendo o que estava acontecendo ali... E vocês não tenham mais uma outra ideia... Era para eu ter feito o que ali? Ah... Ah... Oh não... Ah... Música... Eu... Sinto muito... Eu sei que eu preciso prosseguir... Mas... A fase está dando... Tudo... O DC... Para... Fazer... Que o oposto... Aconteça... Enquanto eu... Fico... Profundamente... Desorientado... Com o que eu estou olhando... Ah... Mas... Ok... Eu estou em terceiro... Porque eu acho que a CPU também não... Está... Particularmente... Orientada... Sobre o que está acontecendo... Perdi um monte de velocidade ali... Eu... Não sei porque... Ok... Muita calma nessa hora... Oh... Qual é? Aquilo foi bom... Quer saber? Vamos parar de reclamar... Billy Hatcher... Dá para você... Super se mandar? Ok... Isso é o que eu deveria ter feito ali... Ok... Ah... Meu... Tem... Esse jogo... Me deixa... Boca aberto... Tantas vezes... Baaah... Mas... Hein? Eu não tive nenhuma chance... Eu não tive... Nenhuma chance aqui... Ok... Quer saber? Eu acho que isso aqui deve ser o tipo de fase... Onde se você tiver alguém com... Velocidade máxima... Altíssima... Isso... Pode... Basicamente... Fazer você... Vencer... Mas... Você tem que... Ah... Entender... Remotamente... O que está acontecendo... Ah... Meu... Eu odeio... A quicada... Eu odeio... Tanta quicada... Qual é? Eu não preciso... De um jackpot aqui... Essa fase... Faz você ir... TÃO rápido... Que... Ah... Pois é, né? Ok... Brecar ali... Não faz literalmente nada... E os anéis que eu peguei... Foram uma... Completa perda de tempo... Ok... Aqui você tem que... Ah... Se controlar de uma maneira absurda... Ok... Aqui o loot dá um boost... E agora nós estamos na sessão de ponta cabeça... E novamente... Eu só... Consigo... Ah... Ah... Meu... Eu não imaginava que o... Ovo da morte fosse... Sei lá... Uma fase tão... Normal... No fim das contas... Aí... Deadline... Aparece... Aqui... Ok... Ou... Uh... Como... Como é que eu poderia ter corrigido a minha trajetória ali? Eu não poderia ter corrigido a minha trajetória ali... Isso é uma... Overdose... De coisa aqui... Enquanto... Eu preciso de itens... Eu não consigo itens... Ah... Ok... Ok... Tá... Tá valendo... Apesar de tudo... Está valendo... E... Ah... Ok... Se eu terminar em quatro... Isso é... Quarto... Eu vou considerar isso aqui como... Uma vitória... E eu não vou... Reclamar... Muito... Ok... Eu acabei de... Conseguir um peão... Que eu... Utilizei mal... Ok... Peão pra frente... Me desce aí lá... E aí... Invencibilidade... Isso é o que eu preciso... Isso é o que eu queria... Talvez... Chance... Exista... Chance não existe... E você... Tipo... Eu... Eu não sei como se ajustar ali naquela última curva... Você basicamente tem que saber o futuro... Porque o jogo te indica... Ok... Não segure nenhuma direção... Mas aí... Você tem que segurar a direção... Senão você morre... E... Ah... Essa pista é realmente ruim... Essa... Pista... Não é uma pista boa... Começar em alta velocidade... Parece também não ser uma coisa boa... Talvez... Isso aqui... Seja... Um pouco... Mais... Normal... Se eu... Estiver em primeiro lugar... E não precisar... Me... Preocupar... Com... Todo mundo tentando me matar... E aí... Isso... Seria ideal... Ah... Eu... Acho que não... Houve nada... Ideal sobre o que ocorreu ali... Mas tudo bem... Ok... Direita... Eu... Eu consigo... Prestar um pouquinho de atenção... No que está acontecendo na pista... Agora que... Ah... Caos está acontecendo... Ok... Você tem que... Ah... Em alta velocidade... Ok... Tem... Caos acontecendo... Eu sim... E agora eu... Seguro pra direita... O que... Nada... Ali... Era... O que o jogo estava indicando... Quer saber? Eu... Não sei... Minha coerência... Só diminui... A cada instante... Que eu gasto... Nessa fase aqui... Ok... Ok... Vamos lá... E aí... Eu perdi um monte de velocidade... O que que... O Eggman estava fazendo ali... Perdendo um monte de velocidade... Ah... Falando em... Perda de velocidade... Meu... Eu... Preciso de anéis... E eu... Consigo... Tudo que não é anéis... Ei... Olha anéis... Ok... Melhor do que qualquer outra coisa... Eu estou em segundo lugar... Confortavelmente em segundo lugar... E... Permanecerei... Ok... Se eu terminar em segundo... Isso vai ser um sucesso... Ok... Ah... Lembre-se de onde você tem que apertar pra direita... Yes... Começa o drift ali... Por quê? Por quê? Por quê? O que houve? O que houve? O que aconteceu ali? O que ocorreu ali? Tô nem aí... Terceiro lugar... Isso foi... Repleto de estresse... Ok... Agora a gente tem... Maria Robotnik pausando... Ok... Tentativa número... Tentativa número... Peraí... Por que Atlantis? Eu sinto que isso... Não deveria ser o que a gente... Deveria estar encontrando aqui... Mas... Eu não vou questionar... Oh... Peraí... Ah... Tubarões... Conseguem? Ah... 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 Tá uma bela de uma pergunta... Ah... Ah... Ok... Utilizar de velocidade aqui... Ah... Ok... Eu pensei que eu tivesse caído ali... Ah... Ah... Bom... Tem... Ok... Vamos... Velocidade... Oh... O jogo realmente querendo que a gente utilize... Bastante velocidade aqui... Ok... Vamos iniciar... Porque isso potencialmente... Vai ser bem mais feio... Do que a situação chaos... Que ocorreu ali... Ok... Eu poderia ter dado duas pancadas ali... Mas... Não aconteceu... Como eu desejava... Oh... Se aquilo tivesse atingido a esmeralda... Teria sido algo feliz... Ah... E aparentemente... Isso aqui é... Ultra... CBT... E foi um milagre... Eu... Tudo ter dado certo... Ok... Maravilha... Pancada causada... Coisa mais difícil... Oh... Peraí... Se eu me posicionar... Uau... Eu acho que eu perdi tempo demais ali... Mas... Talvez... Rubber... Tem algo tão... Tem algo ali... Tem algo ali... Como tudo funciona... Que não é exatamente a coisa mais... Natural... Ok... Pancada... Pouque... Eu errei completamente... Dá pra eu... Dá pra eu dar duas pancadas... Ali no início... Super bem... Simplesmente... Permaneça... Segurando pra frente... Não é o suficiente... Não é o suficiente... Para te dar... Influência direcional... Para você fazer ali... Ok... Pimba... E agora... Não dá mais... Tubarão? Heróica pancada... Heróica pancada... Para o tubarão... Bom trabalho... Oh... Aquilo poderia ter sido... Uma... Heróica pancada... Também... Infelizmente... Não... Uma que ocorreu... Ah... Tô começando a achar que... Isso aqui é realmente bom... Você utilizar alguém... Mais lento... Como o Chaos... Caso contrário... Simplesmente não funciona... Meu... Olha o Rubber Band... Da Esmeralda... Ali... Ok... Lembre-se... Estou debaixo d'água... Estando debaixo d'água... Tudo... Funciona... De uma maneira... Que não... É compatível... Com a vida humana... Ah... Ok... Tô... Mais me lembrando... De como... O Chaos funcionava ali... Ok... Não dá para alcançar... A Esmeralda ali... Eu sou violentamente atingido... Mas a gente segue... As coisas vão funcionando... Ok... Dois Jaws... Dois Jaws aqui... Para... O sucesso... Teórico... E a... O fracasso... Prático... Ah... O que... Aconteceu... Ali... Ah... Qual é? Ela não é rápida o suficiente... Para... Atingir... A Esmeralda... Isso... É algo que está bem claro... Agora... Ok... Quantas vezes eu vou ter que... Atingir essa bendita Esmeralda... A propósito... Tá... Bela pergunta... Que... Eu não sei responder... Ok... Ah... Aqui... A Esmeralda suficiente vai... Felozmente mais... E não é muito que você possa fazer sobre isso... Bom... Dois Tubarões... Ok... Eu tenho que... Chegar mais perto da Esmeralda... Então... Começar... Ok... Lança... E lança... E... Não deu certo... Mas... Tubarões são obtidos... E... É isso... Muito pior... Do que estava ocorrendo com o Chaos... Ok... Isso é uma maneira de se... Dizer ali... Yeah... Yeah... Isso é mais o que... Oh... E você é lançado para o espaço? Se você deixar aquilo acontecer... Ok... Estamos... Estamos aprendendo mais... Detalhes... Terríveis... Sobre isso aqui... Não se perde tanta velocidade ali... Ok... Isso... Valeu... Eu... Simplesmente... Meramente... Sobreviver aqui é... Algo que... Yeah... E ali você não se recupera... Parece que eu... Sei lá... Tive mais chances com o Chaos... Do que qualquer outra coisa... Mas... Está valendo... Ok... Toma o Tubarão... Espera aí... Por que aquele... Jones errou? Alguém me diga... Ei... Ok... Eu sei o que... Fazer para atingir com... Orbinauts dentro... Daquela situação... Bom... Quer saber? Está valendo... Não parece como algo que... Espera aí... Isso é perfeito... Em teoria... Seria perfeito... Mas... A minha chance foi ali... Oh... Espera aí... Chance... Existente... Não... Não... Jones... Por favor... Eu acho que não foi... Acho que não... O ângulo... O ângulo... Da pista... É o que faz... Eu ser arremessado... Naquela direção... Tão violentamente... Será que isso aqui... Seria melhor... Ou pior... Se eu estivesse utilizando... Mecha Sonic... Dá uma pergunta... Ok... Isso... É uma situação que... É um mistério... É um mistério... É um mistério para todos... Mas vamos reiniciar aqui... Porque... Sim... Obviamente... Espera aí... Não é possível alcançar... Ok... Conseguir tênis de velocidade ali... É a última coisa que eu quero... Bom... A gente pode ir para lugar nenhum... Se é assim a gente... Desejar... Ah... Uh... Ok... Influência direcional... Direcionando... A gente... Diretamente... Para o buraco... Bom... Se esses são os cenários especiais... Que a gente está tendo aqui... Nessas... Esmeraldas... Então... O que a gente... Ok... O que a gente... Acabaria... Encontrando... Ah... Nas... Outras... Outras pistas... Eu estou curioso sobre isso... Não... Muito... Mas... Eu estou... Ah... Ok... Vamos... Vocês viram o que aconteceu com aqueles Jaws... Tipo... Tudo... Tudo é horrível... Tipo... Eu dei sorte... Eu somente... Dei sorte... Naquela vez... Isso aqui... Continua acontecendo... Por mais que eu influencie... Ah... Oh... Ok... Dá para você... Colidir com a Esmeralda... Mas... Esse jogo é tão inconsistente... Esse jogo é tão... Consistentemente... Inconsistente... Inconsistente... Ah... Qual é o jogo? Deixa eu... Sei lá... Pegar um... Ataque triplo... Isso aqui... Isso... É o que eu precisava... Obrigado por ter me dado uma chance... Que... Não... É uma... É uma... Chance muito significativa... Considerando que o maior problema aqui é a própria pista... Mas é melhor do que nada... Ok... Mas por quê? Por quê? Por quê para cima... E para longe? Quando... Ok... Aqui eu simplesmente consegui... Nada de útil... É horrível... Tipo... E eu consigo algo... Inútil... Que só me atrapalha... E não causa nada de bom... Mas... É algo que eu tive... Ok... A melhor coisa que é simplesmente esperar... Porque... O jogo... Força... Eu... Eu detesto isso... Tipo... É basicamente impossível... Você... Ok... Será que o jogo simplesmente queria que eu fosse realmente devagar... Mas aí o jogo quer que a gente vá... Realmente rápido aqui... E eu vivo atingindo aquele bumper... Apesar de tudo... Qual é? Porque isso... Continua... Acontecendo tantas vezes... Não adianta... Não adianta... Os itens que o jogo me dá aqui... Não adianta... Porque... Já está lá na frente a esmeralda... Horrível... 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 Péssimo dos péssimos... Eu dei a sorte... Simplesmente... Da outra vez... De... Ter... Pegado... O personagem ideal... E ter feito... Uma coisa quase impossível de se fazer por acidente... Eu não vou conseguir reproduzir isso... De propósito... É simplesmente um fato... Ok... E agora o tubarão... Oh meu Deus... Algo bom aconteceu... É possível... É... Três pancadas aqui... Ok... Agora vamos... Realmente devagar aqui... Vamos... Devagar... Com cuidado... Ok... Tubarão... E agora... Pimba... Não... Eu... Eu não sei... Eu não sei o que o jogo quer que a gente faça... Eu já perdi a chance ali... Tipo... Simplesmente... Seguir em frente... Da esmeralda ali... É... Péssimo... Ok... Agora a gente vai rápido aqui... Breca... Ok... O jeito que o Drift funciona debaixo d'água... Com... A... Maria Robot Snake... Eu não estou acostumado com isso... Ok... Direita... Pimba... Pra frente... Pimba... Não leve pancada... Ok... Deixa eu simplesmente... Errar completamente tudo... Ah... Eu acho que aquilo teria sido um sucesso... Potencialmente... Não... Isso não... Qual é? Eu consigo fazer isso funcionar... Oh... Porque eu estava... Dentro da Hitbox... Tanto faz... Tanto faz... Aqui o Tubarão... Ok... Tubarão acerta... Fantástico... Aqui a gente se sente... Vai rápido... Vai rápido... Aqui a gente desacelera... E a Tubarão é a única coisa que possa fazer algo... Ok... Espera o último momento... E... Tudo dá errado... E é o... Não sei... Eu não sei... A cada momento que se passa... Eu sei... Menos ainda... Meu... Você tem uma capacidade... Nula... De se ajustar... Sem fazer Drift... Aqui com... A Maria... É... Realmente impressionante... Tipo... Chaos... Eu acho que... É feito para ser um personagem difícil... De... Você... Pilotar... Mas... De algum modo... Maria Robotnik... É... Muito... Pior... E... Ok... Basicamente... Que você tem que fazer algo... Assim... Você tem que ser atingido... Você tem que ser atingido... Então... Você tem... Alguma chance... De prosseguir... O problema é que... Ah... Eu... Não sei... Se eu vou conseguir atingir a Esmeralda... Oh... O que é isso? Isso é parte da pista... E... Eu acho que... E aí... As chances... Eu tenho chances... Eu tenho tênis... E as chances... Se foram... Completamente... Você tem que quebrar a Esmeralda cedo... É a única coisa que... É realmente... Possível... Fazer aqui... Aí você espera até aqui... Para você lançar... O tubarão... E não... Funciona dessa vez... Por motivos que eu não entendo... Difícil... Ter uma... Completa... Compreensão... Da ruindade... Disso aqui... Aquilo... Faz você perder... O seu item... E não adianta... Você vai rápido... Eu não sei... Por que... O jogo te dá... Ali... Naquele momento... Ah... Raios... Eu não compreendo... Por que... Mas... Ok... Aquilo... Aquilo... Aquilo foi algo bom... O jogo tá tendo um pouquinho de pena de mim... Então ele... Me dá essa parte de velocidade... Parece que... A pena que... Existia... Ah... Não existia... Ok... E ali não havia nada que eu pudesse ter feito sobre isso... Tô começando a ficar um pouquinho sem... Sem o que comentar... Levando em consideração... O estado atual das coisas... Ok... Três pancadas não é o suficiente... Tipo... Considerando a utilidade da pizza... Da pizza? Eu estou... Socorro... Me tire daqui... Isso... É a pior coisa do mundo... Simplesmente... Horrível... E o... Jaws não atingiu... Ok... Não é legal quando o jogo... Decide... Ei... Olha... Eu vou... Eu vou te dar umas coisas boas aqui... Mas... Dá num momento que... Não tem como você utilizar... Ah... É... É da hora mesmo... É... Eu realmente não tenho chance, né? Por quê? Tanta velocidade ali... Isso é o que eu não entendo... Por que tanta velocidade de repente? Por que... O jogo julga necessário fazer a... Esmeralda conseguir tanta velocidade... Sendo que... Não há nem garantia de você... Atingir a bendita Esmeralda... Eu... Não sei... Eu gostaria de saber... Mas eu não sei... Ok... Três pancadas é... O melhor que eu consegui fazer aqui... Oh! Ok... Chances reais... Existem... Eu peguei a Esmeralda... Peguei a Esmeralda... Eu peguei a Esmeralda... Hora... De jogar... Feito... Uma... Vovózinha... Como... Maria Robotnik seria... Se... Ela... Tivesse... A oportunidade... De ter... E... Vamos... Enfrente... Não... 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 Jogo... Você não... Não vai me sabotar... Com... Problemas de controle... De repente... Eu não vou deixar isso acontecer... Ok... Meu... Isso é a pior coisa do mundo... Ok... E agora... Olha... Quem... Quem projetou isso? Quem... Quem projetou isso? Olha... Tem... Coisas que são... Indefensáveis neste mundo... E... Isso aqui... Definitivamente... Está... Na categoria de defensável... Não... Eu preciso... Quebrar a esmeralda cedo... Eu preciso... Quebrar a esmeralda cedo... Se não... Espera aí... Não faz... Não faz sentido... Essa ser a pista... Daqui... Quer saber? Tanto faz... Tanto faz... Eu não vou questionar... Não vou questionar... Ok... Pimba... Eu só quero meu rank S... Eu só quero rank S... Isso não vai atingir... Oh meu Deus... Só atingiu... Como? Eu não sei... Eu não quero velocidade... A última coisa... Que qualquer... Olha para isso... Vocês viram o break... Vocês viram... O break... Que eu dei ali... Como... Ele não teve... Ação nenhuma... O break... Não teve ação nenhuma... O break... Não teve ação nenhuma... O break... Não teve ação nenhuma... É... Algo impressionante... Eu acho que dava para... A gente atirar rápido... Quer saber? Por que? Eu... Aquilo foi um arremesso... Tipo... Objetivamente melhor... Ele bateu... Nas... Oh... Essa água... Isso... Isso aqui é horrível... Isso... É uma das... Piores... Coisas... Desse planeta... Isso foi novo... Não posso negar... Aquilo foi novo... Esse jogo tem uma obsessão... Em fazer você perder tempo... É uma... Obsessão... Difícil... De entender... Tipo... O Chaos era... O cara perfeito... Para isso aqui... Eu não sabia... O quão... Bom... As coisas... Eram... No passado... Oh yeah... Você perde o seu item... Você perde o seu item... E ganha velocidade... Ok... É assim... É isso... O que você tem que fazer... Será que eu consigo reproduzir? Não sei... Peraí... Eu quebrei... Eu quebrei a esmeralda... Eu só preciso... Chegar... Rápido... O suficiente... Ali... Ok... Deixa eu dar uma batida... Ok... Só preciso... Alcançar a esmeralda... Não... Não... É... O que? A esmeralda estava do lado... Ela estava do lado... Não no meio... Do lado... Ao contrário do que costuma ser... Oiê, se você atirar ali cedo, isso significa que o tubarão não vai atingir ali. Iê, 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 eu tinha esquecido completamente disso, porque isso completamente não é algo intuitivo. Não é algo que beneficia essencialmente ninguém. Tipo, só porque isso aqui é Sonic não significa que física... Oh, legal. Física deve ser aplicada naquelas situações. O jogo simplesmente aplica, no entanto, apesar de tudo, porque sim, porque é simplesmente fácil no código colocar. Esse objeto é afetado por física, provavelmente. Eu imagino que isso deve ser consequência do código de tudo, completamente natural, quando você pensa sobre isso, mas... E a desmeralda faz boost de novo. Ei, olha, eu consegui atingir. Algo bom aconteceu. Ok, agora eu perco minha chance e... Perco a minha chance. Se eu pelo menos tivesse... Quer saber? Pare de pensar sobre possibilidades. Pense no agora. Eu consegui fazer uma vez ali. Eu consigo fazer uma segunda. Simplesmente do ponto de vista de... Se você consegue fazer uma vez, você consegue fazer mais de uma vez. O quê? Eu não tenho a menor ideia do que eu estou dizendo. E, francamente, estou nem aí. Ok, tudo bem. Pego o swing dash. Ok. Eu sei o que fazer. Se eu sente... Faça isso. Isso, chocantemente, não é nem algo super difícil de se fazer. E ali... Por estar num lugar fino... Não... É a segunda travada de hoje, meus amigos. É a segunda travada de hoje. Ok, vamos lá. Vamos lá. Pare de enrolar. Ei, olha a música que eu coletei. Ah, vamos... Quer saber? Vamos. Vamos com o Mecha Sonic. Yeah. Vamos ver o que raios eu consigo com isso aqui. Oh, eu selecionei Skate Cup por acidente. Ok. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Ok. Espera aí. Ah... 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 Eu tenho o modus operandi do jogo. Oh... Ok. Talvez eu consiga atingir com o Jaws aqui. Eu não consegui. Ok. Já era... Já era o momento de desistir. Já era o momento de desistir. Já... Já era... Já era o momento de desistir. Já era o momento de desistir. Ok. Ótimo. Duas pancadas no começo. Temos... Uma chance... De lutar aqui. É melhor do que nada. É melhor do que nada. Ok. Lança o Jaws aqui. Ele atinge? Ele atinge. Incrível, mas ele atinge. Oh! Oh... Exceto que... A quantidade de pancadas que eu tenho que dar... Aparentemente... Resetou. O que não é nem um pouco legal. E eu caí direto no buraco. Eu caí direto no buraco. Porque eu fui um pouco... Pra... Esquerda quando não deveria. Eu fiz ele quando eu deveria ter feito o Zag. E isso não foi bom. Assim como ter utilizado o Jaws ali. Como vocês puderam observar. Porque vocês tem olhos. Aí então o jogo me dá anéis. Anéis que são inúteis para a minha situação aqui. Eles colocaram isso... Nos itens possíveis de você ganhar em estágio especial. Por que motivo, razão ou circunstância isso seria feito? Eu sinceramente não sei. Mas... Ahn... Ok? Legal. Pelo menos em teoria isso aqui é algo bom. Ok, não. Deixa... Não há teoria... Neste mundo que diga se isso seria ou não. Você teria que passar por aqui com absoluta confiança. É isso o que aconteceria ali, realmente. Oh, peraí. Joga um Jaws. Joga dois Jaws. E você é levado longe demais ali. Ok. Mas a gente continua seguindo. Ok, através de... Ok, só uma pancada. Só uma pancada. Só uma pancada ali. Ei, duas pancadas. Melhor do que nada, sem dúvida alguma. Espero que o jogo já esteja considerando... Oh, peraí. Isso conta. Ótimo. Ok, super velocidade aqui. Oh, eu não sei como eu consegui me controlar ali. Se eu pudesse pelo menos, tipo, utilizar a SPB ali, isso... Seria um motivo de velocidade. Ok, eu precisava utilizar aquilo. Eu precisava. Opa. Utilizar. Ok. E aí, só descarta os dois aqui. Serviu? Não. Mas só é uma coisa aqui. Ok, se eu passar direto... Eu... Não poderia ter feito aquilo de propósito se eu tentasse. Ok. Só... Só coletar a esmeralda. Só coletar a esmeralda. Certo que eu estou com... Todo o medo. Ok. Coletei a esmeralda. Ok, pelo... Pelo amor de Deus. Chegue no final. Isso foi mais absurdo do que o que aconteceu com o Chaos. Ei, eu liberei uma coisa. Depois de ter feito aquilo. Como? Eu não sei, mas... Por favor, me dê um ranking S. Eu me esforcei muito. Eu me esforcei muito. Obrigado. Obrigado. Muito, muito obrigado. Eu agradeço tanto. Eu agradeço tanto. ahhh... Ok. Ok, cala a boca. Tela de try again. Shoo. Eu já peguei as esmeraldas. Ei, olha, eu liberei uma coisa. Ao fim disso... Hermite Crab Recycle Cup B. Porque tem mais copas ainda Ok Fascinante O que isso significa na final Ok Uau, tem copas extra Tem um ponto de interrogação Ok, eu não posso selecionar o ponto de interrogação